Oi pessoal, eu sou a Juliana Oliveira, tenho uma agência de tráfego, tráfego sedutor, e eu conheço o Vitor há alguns anos de eventos, de amigos em comum, e uma das coisas que eu aprendi com ele foi a importância do networking, não networking só para o trabalho, mas que acaba virando amigos, né, que a gente leva para a vida. Já fui para o CopFest, inclusive já fechei negócios com pessoas que eu conheci no CopFest, e uma das coisas que eu aprendi com ele é como ele leva a vida do digital e a vida em si como um sabador, né, de forma leve, descontraída, e que tem como ser assim, apesar da gente trabalhar bastante, é que ele trabalha bastante, mas de uma forma um pouco diferente, né, a gente sempre faz um MVP e depois vai testando no caminho, se der certo, muito bom, se não der certo a gente vai continuando, vai testando outras coisas, porque só precisa que uma coisa der certo para tudo mudar, não é mesmo? Então essa é uma das coisas que eu mais aprendi com ele, essa filosofia do sabador e essa importância do networking, e é isso aí.